Cabeça da cena Muito bacana, muito bacana Mas aí, essa questão da exposição A gente tem os cantores Eu não sei se eles ficam torcendo para poder aparecer numa mídia secular Porque aí tem um outro olhar E ao mesmo tempo o público evangélico que vem e diz assim Poxa, está vendo? Cara, vai ser luz, vai ser sal e luz Está te misturando com não sei o que Afinal de contas, como fica essa questão? Eu acho que o cantor tem que ter um pequeno critério Não são todos os programas de televisão que convém participar Eu acho que realmente existem algumas pautas que não são benéficas para a imagem do artista É o perfil, tem que ter um filtro E aí tem muito a ver com o trabalho da assessoria, do artista, da gravadora Para ter esse feeling, se vale a pena Eu não sou do tipo de qualquer exposição vale a pena Não sou desse tipo Até porque existem programas que tem mais adequação com um determinado artista Mesmo gospel e outros que tem outro perfil Hoje quando se fala de música gospel Você está falando de um gênero de estilo Mas não de ritmo Porque a música gospel ela vai da MPB ao pop rock A música eletrônica Tem vários caminhos Então quando a gente fala de música gospel A gente não consegue hoje limitar muito bem Delimitar qual é essa música Então eu acho que a questão da exposição Ela também tem essa questão da adequação Do artista saber se vale a pena ou não Mas eu acho válido Eu acho que quanto mais pessoas você puder como instrumento a música ser levada Ela vai ter um alcance muito melhor Eu só discordo um pouco quando o artista coloca aquilo como meta Minha meta é cantar no programa tal Não, a meta não é essa Isso aí é um caminho, não é uma meta Aí muda, a coisa muda completamente E fora que vem as oportunidades também Às vezes você A Aline já foi em diversos programas A Aline é uma referência E assim, graças a Deus Ela tem na internet um bom engajamento As redes sociais dela tem um Aí eu quero corrigir o Pedro É porque ele está sendo humilde A Aline Barros hoje no Brasil é artista Seja gospel ou secular Com o maior número de seguidores no Facebook Ela está rivalizando Tem horas que ela está 10 mil a mais 10 mil a menos do que o Luan Santana Então ela é sim uma grande referência Que coisa linda, né? E não para a honra e glória da Aline Mas efetivamente para a bênção, né? Para a divulgação do reino de Deus Porque eu sou fantasia também A gente recebe muita mensagem, muito testemunho Das músicas, das histórias E falando nisso que você falou sobre mídia Aconteceu agora no início do ano Uma surpresa, assim Que foi um dos jornais mais conceituados Aqui no Rio, Jornal Extra Convidou a Aline para ser colunista do jornal Então ali, a cada domingo Ela fala sobre a história de vida dela Sobre o que Deus tem feito Sobre o que Deus já fez Sobre o que Ele vai fazer Falar sobre fé, sobre família E isso foi um canal que, assim Nem sempre É a primeira vez que eu vejo isso Se alguém, alguma referência Seja pastor, seja pastora Seja missionário, seja cantor Ser convidado para falar Num jornal que tem a sua fatia no Rio É uma grande fatia E é uma oportunidade Às vezes, de repente, se ela tivesse sido Não sei, convidada para falar Sobre moda no mundo gospel Digamos assim Ali seria, assim, criada uma oportunidade Para falar do reino de Deus E, às vezes, só pegando esse gancho Às vezes, se você é convidado Se você vai para algum canal De alguma mídia Que, às vezes, não tem uma oportunidade A gente sabe que as produções Às vezes, também querem limitar Certos tipos de pautas Com certeza Mas, até onde não tem oportunidade É possível criar oportunidade Para falar do amor de Deus, sim Até porque a gente precisa olhar tudo isso Com a visão de que Quem vai fazer a obra É o Senhor Deus Não é aquele artista que está ali Mas São instrumentos São instrumentos E Deus abre as portas E coloca ali E está lá a coluna no ex Ou, de repente, alguém vai ver Quer ver não sei o que Vai para o futebol Sei lá o que E pega e lê a coluna E aí, Deus E, às vezes, vai ler Até sem saber Quem é que se traz o reino Quem é, quem é, exato Vai ver que o tema É um tema positivo Exato Vai ler e depois É que vai ligar o nome da pessoa Ou, às vezes, a conhecer Exatamente Exatamente Desculpa Não, imagina E tem, poxa A linha é sensacional É Claro que a gente vai falar da mídia e tal Pessoas que estão na mídia Mas Por exemplo Quero dar um recado do pessoal aí Que Tem uma galera que Cantores que não estão na mídia E tem um trabalho de qualidade Vou Me citar aqui Assim Eu tenho Sabe Eu tenho um trabalho de qualidade e tal Agora eu estou fazendo Uma propaganda aqui Um canal no YouTube Meio que eu vou falar de coisas minhas Que eu gosto de Sabe De composições Sabe Eu não sou um cara que Sou estouradão Como a Aline Como outros cantores estão na mídia Mas você pode dar o teu melhor Você pode dar o teu melhor A internet popularizou muito Pois é Ela democratizou Eu tenho artistas que hoje Fazem parte do cast da gravadora Que foram descobertos por clipes na internet Que nem foram clipes Clipes de megaprodução Clipes até relativamente simples Mas a gente como diretor artista A gente percebe Que há um diferencial Na proposta do artista Então hoje A internet Sem dúvida nenhuma Você falou logo No outro bloco A dificuldade Claro e evidente Que qualquer Para você se destacar Em qualquer ramo Qualquer ramo De profissão Você tem que ter Um investimento Seja em cursos Em capacitação E hoje Na área artística A democratização Ela veio E veio forte Para a internet Então você consegue fazer Às vezes um vídeo Um iPhone Com violão E voz E isso chama a atenção De uma gravadora Ou das pessoas E ele vai abrindo a porta Desculpa Você Hoje O Marcos Kinter Também já fez Esse comentário Da necessidade De investimento Para fazer um trabalho Com as mídias sociais Vocês acham Que as mídias sociais Também elas já Se profissionalizaram A ponto de requerer Investimento Para poder gerar Essa cadeia De contatos De percepção Eu acho que aí Há uma questão Da concorrência Né Pedro A pessoa que é um rapaz Do marketing Dessa nova geração Não é que o Instagram O Facebook Eles se profissionalizaram A ponto de você Ter que Não porque O teu vizinho O outro artista Do teu mesmo segmento Ele já tem uma estrutura E ele entendeu Que aquela é uma ferramenta Importante E aí é óbvio Você vai comparar Você vai comparar O que está sendo feito Por um e por outro Hoje a questão Da internet Das redes sociais Ela não deixou De ser simplesmente Você ir lá e postar Há toda uma questão Técnica Pesquisa Hoje na Sony Por exemplo Nós temos um departamento Exclusivo de marketing Digital Nós temos uma série De pessoas ali Que trabalham Com as postagens De uma forma Muito mais Criteriosa É tem que tomar E porque Eu até Eu como Como cantou Anônimo E tal Vamos colocar assim Ele está sendo modéstia É verdade É verdade É verdade É verdade Eu também Eu também Eu também Eu sou o nosso mestre Eu sou o nosso mestre Você não pode botar Tipo Bom dia Vou pro cabeça Pra cima Gravar Ué Mas deixou Não sim Mas tem todo Artisticamente Falando Tem todo o texto Que você tem que colocar E tal Não Não é assim Que você tem que falar Não sei o que É Tem tudo isso E eu Me preocupo Com isso Hoje Sabe Não é a questão Eu vou ser um bonequinho De alguém E tal Mas Eu pensando Artisticamente Preocupado com a minha arte Né Que é a música Que através dessa arte O nome de Jesus Vai ser Vai ser propagado Eu tenho que estar nessa aí também Até botei esse óculos aí Pra fazer Pra dar Estou bem Maurício Inclusive pode pedir Esse óculos aonde? Qual é o telefone? Não Manda um Face lá Para mudar as dicas Ai Senhor Jesus É um barato Né É Essa questão Das tecnologias digitais Elas chegaram também Né Você já colocou aqui É O mundo gospel Os artistas gospel É um caminho sem volta Como você Mesmo Estava colocando Né É Que tamanho É esse desafio Pra quem É Se esse É o mundo atual Se esse É o espaço atual Pra quem não conseguiu Chegar até aí agora Eu acho que Mais do que Mais do que Qualquer É Oportunidade Que a internet Tem dado Ela também Ela traz responsabilidades Então Se você quer ter um resultado Ele é proporcional A forma como você se prepara Pra enfrentar Então A internet Hoje Ela Sem dúvida nenhuma Ela democratizou Ela popularizou Mas como remédio Você tem que saber Bem a dosagem Né E E isso é importante Que o artista Hoje ele precisa Entender De que aquele Network Aquele trabalho Que se tinha De relacionamento Muito pessoal Hoje ele é De milhões De milhares De pessoas E você precisa Estar bem Assessorado Pra isso Por isso que Cada vez mais A gente vê Inclusive no meio Gospel Agências De marketing Digital Que dão Assessoria Pros artistas E eles não podem Entender isso Como despesa Assim como investimento Eu acho que a música Gospel Ela cresce Em qualidade Celeste Voltando um pouco Ao tema Em função Do crescimento Do próprio público Como o Pedro falou Mas também Porque a própria indústria A gente entra hoje Por exemplo Aqui nos estúdios Da Rede Boas Novas A gente vê Uma qualidade De equipamento Uma qualidade Dos profissionais Vocês também cresceram Vocês saíram de Manaus Com a camerazinha A coisa foi crescendo E isso é importante O meio evangélico Hoje Ele é uma fatia Muito importante Da sociedade A gente tem que buscar Essa profissionalização E aí a gente vê hoje Que tem mais estúdios De qualidade Pra fazer a captação Dos projetos Você vê que tem mais Profissionais de marketing As grandes gravadoras Participando Acho que isso aí É um conjunto A música Gospel Cresceu em qualidade Porque a própria sociedade O próprio país Ele cresceu E graças a Deus Que a gente tem conseguido Acompanhar E não virado Motivo de chacota A música gosta A música atrasada Pelo contrário É Vem de dobramentos Enquanto foi crescendo Musicalmente Tecnicamente Também vai crescendo No digital A gente Como ele falou Sobre a questão De ter uma Uma rede social Bem Enganjada E tal São Cada artista Precisa entender Que tipo de público Tá ali Seguindo ele O Instagram Tem As suas peculiaridades O Facebook Tem as suas O YouTube Tem Twitter E tal Prendendo Nessas quatro Cada artista Precisa entender O que O seu público Quer ver Pra poder Chegar Num resultado De um bom Clipe De um bom Unindo Com a gravadora Fazendo aquilo Que precisa ser feito Não De repente Tirando uma disputa Quem Eu vou fazer Primeiro A gente sabe Que isso acaba Infelizmente acontecendo Mas usar todas Essas estratégias Pra chegar Na qualidade Em si Da música Que aí entra Em tudo Que o Maurício Falou Ainda uma pergunta Pra vocês Porque assim As igrejas Sempre foram Um grande celeiro Desses profissionais Músicos Instrumentistas Cantores De toda ordem E muitos deles Foram absorvidos Pelo mundo secular Pelo mercado secular O crescimento Da música gospel Do espaço Da música gospel Você tá trazendo Essa galera De volta Eu acho que sim A qualidade Hoje é Impressionante Acho que sempre Teve Uma qualidade Infelizmente Vamos botar assim O que é Muito visto Na mídia Vamos colocar É tipo Um estilo Só e tal Mas Existe Muitos Estilos Vamos botar Samba Hoje tem samba Tem bossa nova Vamos colocar A Wanda Sá Um monte Eu toquei com Carlos Lira Tive a oportunidade De tocar com ele O príncipe O príncipe da bossa nova E Dez anos Cinco anos Depois Eu tive a oportunidade De ouvir A Wanda Sá Cantando algo Evangelico Uma música Sacra A qualidade Cresceu muito Eu acho que Isso tem que ser valorizado Não importa o investimento Que a pessoa Vai ter ou não Um recado Para os amigos Que estão na batalha E tal Continue fazendo Música boa Que é algo Que vem do teu coração Porque Não é a mídia Nem você É o Deus Que vai preparar O teu caminho É ele Que vai te direcionar Isso aí É Já preciso ir Para o nosso Intervalo Vou dar uma paradinha E volto Ainda Com vocês Para as nossas Considerações finais Tá bom? Valeu Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim